Ora boas, sejam muito bem vindos a mais um episódio de o que é Dance Dance PewDiePie Este jogo foi desenvolvido para a Indy vs PewDiePie Game Jam E foi desenvolvido pelo Wilson Almeida Por isso, Wilson Almeida, vamos começar a jogar outro jogo E este já é a terceira ou a quarta vez que estou a gravar este jogo Por isso, eu posso dizer que estou bastante bom nele Este é um dos melhores jogos que já joguei nesta Game Jam E sem dúvida nenhuma que escolhi de propósito para o último, muito sinceramente Porque não vou poder fazer mais reviews Aliás, eu podia fazer mais reviews de jogos para a Game Jam Mas este é o último dia em que vocês podem ativamente votar E peraí esse link na descrição Ah, fuck you, fuck you Por isso, vou simplesmente, pouco depois deste vídeo sair Vou lançar outro vídeo a fazer um apanhado geral dos videojogos portugueses Onde vocês podem votar E este foi escolhido para o último porque é dos melhores Por isso, quero que seja a atenção toda do último jogo Ah, vai lá Ricardo, é que se empaste demasiado Quero dar atenção a este em último lugar Para ter, de facto, a atenção que merece Não sei se a minha lógica está certa Mas é essa a minha intenção, pelo menos E então basicamente Isto é o mesmo conceito que Como é que se chama aquele Eu não me lembro como é que se chama aquele Programa de televisão Em que, deu há uns anos atrás Em Portugal, na SIC Em que vocês tinham de passar pelos Pelos recortes, senão caíam à água É exatamente o mesmo E isso foi inspirado num videojogo Num jogo de televisão japonês E é basicamente isso O que isto é E, já Eu nunca pensei que este conceito fosse bem trazido para Para videojogo A não ser utilizando tipo Kinects Ou trechos assim do género Que nunca funcionam bem Para começar Por isso, pensei que este formato Nunca iria funcionar em termos de gameplay Mas, adivinhem-me a coisa O Wilson conseguiu Parabéns Parabéns E era algo que eu não via ser feito E é por isso que eu não faço videojogos É por isso que eu simplesmente os jogo E faço o trabalho preguiçoso De criticá-los no final do dia Não é provavelmente preguiçoso Mas vá Vamos dizer que fazer um videojogo Dá muito mais trabalho Do que fazer um video Comigo a jogá-lo Depois de uns quantos minutos Ou numa review mais a sério De não sei quantas horas depois De jogar Ah, pura MordaSign da PewDiePie De estar a jogar Infelizmente Como este jogo está num browser Eu não consigo captar a 60 fps É uma pena É verdade Mas, acontece O Wilson devia ter tirado do Devia ter tirado do Ah Do Browser para eu conseguir jogar Mas isso também Para eu conseguir jogar E mostrar a 60 fps Mas também Isso torna De uma maneira mais simples Vocês poderem aceder ao jogo Vocês podem simplesmente Ir ao browser Ter o Unity instalado para o browser E podem jogá-lo Imediatamente O que é bastante bom Ah Infelizmente Nem toda a gente tem o Unity instalado Mas Também Mais uma vez Felizmente O jogo O download é gratuito E vocês podem Simplesmente Fazer o download E jogar Muitos jogos Que estão neste formato Nesta Nesta Game Jump E imagino que em futuros Game Jump Também estarão Ok O meu objetivo O meu objetivo aqui É nós conseguimos chegar A um minuto Por isso é isso que eu vou tentar fazer Eu ainda não tentei Chegar a um minuto do jogo Ah Porque Eu não sou um jogador muito bom Basicamente Por isso Era algo que eu gostava De ver concretizado Principalmente se fosse em vídeo Porque sim teria de facto Provas E Provas eram boas Porque Não 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 Oh man Eu estava simplesmente A manter Este 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 argumento Oh vai Este monólogo Porque estava A beneficiar-me Oh vai lá Ricardo Estava a beneficiar-me Em termos de jogo Mas o jogo é bastante simples O jogo não tem nada Mais que se lhe diga A não ser É difícil como corno Oh vai É difícil como corno Vossas conseguir fazer Um tempo decente Eu nem quero ver os comentários Onde as pessoas Devem estar a acabar Terem conseguido vários minutos Porque Isso só vai fazer com que Me sinta mal comigo mesmo Os comentários do jogo em si Por isso Yeah Mas aconselho-vos vivamente A jogar É bastante bom Bastante viciante Isto parece ser Random Estamos Por acaso Só agora que me lembrei disso Como é que estes tiles Basicamente Ah vai Recortes Funcionam Como é que eles funcionam Como é que eles vão aparecendo Deve ser Aleatório Não? Imagino que sim Será que alguém Que me vai responder Wilson Isto é aleatório Aí vai Mas imagino que sim Porque Às vezes Aparecem Dois ou três Iguais Como por exemplo Aqui Dois iguais E imagino que Se não fosse Random Se fosse Através de uma sequência Prefeita Várias sequências Prefeitas Algo desse género Não iria acontecer Mas Posso estar Errado Ok Aham Ok Ótimo Peço desculpa Pela falta de comentário Mas Se eu quero Conseguir fazer Um minuto Disto Tem de ser Assim Fuck yeah Fuck yeah Fuck yeah A música também É bastante boa Consegues meter Mesmo In the zone Para vocês Jogarem isto Acho que ainda Não tinha falado Dela E Se este jogo Fosse Uma full release Ou pelo menos Um Mobile game Não estou a dizer Uma full release Para o computador Mas pelo menos Para o mobile Acho que seria Bastante bem Conseguido Não sei como é Que irias adaptar isto Ou como é Que se iriam Adaptar isto A comandos mobile Mas Eu também não imaginava Que este formato Seria 88 segundos Conseguimos Mas também não imaginava Que isto fosse possível Em computador E vamos deixar assim Porque eu não quero Eu quero que este seja A minha prova 88 segundos 88 segundos Quase foi um minuto e meio Vai lá Vai lá Fuck yeah Consegui Mas já Eu quero ver este jogo Como uma full release Pode não ser Dance Dance PewDiePie Mas pode ser tipo Dance Dance Qualquer coisa Dance Dance A CRS é o stress Quem sabe Hum 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 Não Pouco provável Não tenho uma audiência Assim tão grande Não faz sentido Em termos de marketing Não faz sentido Estou-te a dizer Diretamente Mas já Este jogo Este gameplay Num jogo full release Era espetacular Melhorar os fundos Como é evidente E a música está espetacular No resto Já Funciona tudo bem Só uma coisa a mudar Que é AD Não faz sentido Eu ia pôr Pronto AD não faz sentido Em termos de De teclas Para mim Utilizar as duas mãos Tipo AS LC Cedilhado Ou KPL Algo assim No género Fazia muito mais sentido Na minha opinião Mas tendo isto dito Este é Provavelmente O melhor jogo Desta Game Jam Que eu joguei Eu joguei todos os jogos Portugueses Por isso Aconselho-vos Vivamente a jogar E Votarem positivamente Na página Que está na descrição Muito obrigado por tudo Espero que tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de subscrever Partilhar e comentar Assisteis-os todos E Até à próxima Tchau 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 Tchau